O trecho do meio, como é conhecido entre o quilômetro 260 e o 655 da BR-319, continua sem licença ambiental para dar início à restauração e pavimentação, apesar do projeto de engenharia estar pronto. Mas uma autorização do IBAMA pode viabilizar o tráfego nessa parte da rodovia. O Instituto liberou a recuperação do trecho em leito natural, ou seja, por meio de encascalhamento. A superintendência no Amazonas fez a listação em quatro lotes de recuperação desse trecho, onde foi dada a hora de serviço agora no meio de setembro, de três lotes, um agora em novembro, bem como um quinto lote de recuperação das pontes de madeira. De maneira que se espera que até maio do próximo ano nós tenhamos condições de trafegabilidade na BR-309 de Porto Velho a Manaus, Manaus-Porto Velho. Ao todo, a BR-319 tem 887 quilômetros de extensão. De acordo com o Ministério dos Transportes, o trecho de Humaitá até Porto Velho é o único que está todo restaurado, inclusive com o alargamento das pontes. De Manaus rumo a Porto Velho até o quilômetro 260, as obras de recuperação com asfalto continuam. O custo total das obras foi orçado em 85 milhões de reais.